Música Este vídeo é um oferecimento de ForFundestore, forfundestore.com.br Onde você encontra os melhores preços para os videogames, filmes e jogos. E vai aí galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, já estava sentindo falta de falar isso para vocês. Bom, tudo bem, quero mostrar para vocês um deck que eu acabei criando, foi um deck até interessante, é um deck de mago, olha aqui, meu deck 2 de mago, e nesse deck, ele é um deck de segredos. Por que eu criei essa deck? O mago é uma classe que tem muitos segredos, então isso acaba facilitando, ele tem muitos combos, né? Então, eu tenho a Guardiã dos Segredos, que no turno 1 é uma boa carta, dificilmente vão conseguir matá-la no turno 1. Então você geralmente sempre sai com segredos na mão de segredos, todos eles custam 3 de mana. Então, a outra criatura que a gente tem aqui é a Maga do Kirin Thor, né? Que é, eu jogo ela e desço um segredo de graça, é uma excelente carta. Mas eu acho que a carta que tem uma sintonia assim, melhor, é essa daqui, o Arcanista Etéreo. Toda vez que eu controlar um cemitério no final do meu turno, ele ganha 2 mais 2. O que que isso significa? Que se eu tiver um segredo, todo final de turno ele ganha 2 mais 2, então é uma carta que fica muito forte. Eu tenho uma nevasca, né? Só que é pra poder dar um board control, segurar um pouco o jogo. Dois flamestrikes e minha carta superior é o Ragnaros, né? Que é uma boa carta, ainda mais no deck de mago. Tenho o Peagle, que é uma carta de compra, muito boa. A Moreia de Mana, ela acaba ficando bem forte nesse deck, porque como eu tenho muitas magias, eu tenho uma seta só de gelo, né? E um escudo, que é a imagem espelhada, um taunt. Então assim, eu gostei bastante. Vamos aqui pra um jogo e quando achar um oponente bom, aí eu volto. Então, já venho galera. Beleza galera, acabamos aqui de achar um oponente. Ó, uma Jaina. É a primeira vez que eu jogo contra um mago com esse deck. Eu criei ele há pouquíssimo tempo, né? Então, vamos tirar o bloco de gelo. Vamos tirar essas três cartas, nenhuma delas é boa agora no começo do jogo. Puts, acabou voltando uma. Carta alta. Bom, tudo bem. Nossa, mais uma carta alta. É galera, esse jogo aqui não vai ser fácil não. Provavelmente uma Moreia de Mana aqui, né? Não. É, ele resolveu se precaver. Interessante. Brilhante. Bom, então vamos começar a quebrar isso daqui, né? De pouco em pouco a galinha enche o papo. Hum, coin. Ah, ele tá precisando de comprar carta também. Ele não deve tá com boas cartas na mão. Bom, então se você vai comprar carta, eu também vou. Tá feito. Credo, galera. O jogo tá difícil pra gente, viu? Não veio nenhuma criatura. Um dia eu vou ser que nem você! Tudo bem, tá na hora da gente começar a colocar os nossos segredos em prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a entidade de espelho, talvez? Será que ele vai soltar outro dessa? Não, ele usou seta. Nossa, que burn. Ah, legal, galera. Agora sim. Joia. Lembrando que o segredo também é feitiço, que aumenta consideravelmente a nossa manta. Nossa... Mana. Espero que você goste da minha intenção. É uma moreia de mana. Ops, anulei. Ah, que pena. Sua moreia não vai ganhar. Ah, ela ganhou. Interessante, ela ganha até. Ataque direto. Vamos lá, Piggle. Preciso da sua ajuda, cara. Deixa eu ver. Vou botar mais um segredo. Ah, o Piggle não comprou. Pena. Bom, tá ficando na parte mais crítica, né, galera? Então, como eu tenho bastante segredo, ele... E quando eu começar a usar muito segredo, vai começar a complicar bastante pra ele. Precisamos purificar a nascente do céu. Acho que ele vai me atacar direto. Se ele fizer isso... Eu quero que você goste da minha inventão. Ele vai ser destruído. Nós temos muitos segredos. Bom, galera, como que funciona esse segredo? Esse daqui, quando o oponente jogar uma criatura, eu tenho uma cópia dele. E esse outro daqui, quando o inimigo atacar um feitiço, um outro lacario que vai servir de alvo. Bom, no próximo turno eu vou meter um Flamestruck. Com certeza. Não tenho tempo para brincadeiras. Não tenho tempo para brincadeiras. Obrigado pela Silvana, amigo. Eu vou bater a minha Silvana com a Silvana dele. A gente vai trocar de criatura e eu vou meter um Flamestruck. Galera, começamos com o Board Control. Agora, né? Apesar da minha mão não ter saído tão boa. Nossa. É, eu acho que possivelmente no próximo turno a gente toma um GG. Seja purificado, tem fogo. Ele deve ter outra bola. Será? Será que o próximo turno é GG? Será que ele tem uma bola de fogo? Bom, se tivesse eu não estava esperando tanto, né? Bom, pode ser que seja GG. Porque ele não usou poliformia na minha criatura. É, ganhamos. Acho que nós ganhamos, galera. É, ganhamos, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do deck. Não deu para mostrar o verdadeiro potencial dele. Mas é um deck muito forte. Beleza, galera. Achamos aqui mais um oponente. E um Xamã. Pelo martelo da perdição. Foi você que pediu. Cartas altas por agora. No. Bom, tudo bem. Então eu tenho turno 1, turno 3. É. Turno 1, 2 e 3. Tá bom. Não é de tudo mal. Nunca vou contar. Tá feito. Tá feito. Saudações, camarada. Saudações, camarada. Olá. Olá. Totem, será? Beagle. Peguei um. É, o deck dele deve ser bom. Ele tem um Peagle. Net Peagle. Peagle, só não me compra mais uma carta para ele. Vai. Por favor. O bom do deck do Xamã com o Piggle é que se ele sumonar um Totem, ele tem uma boa chance de protegê-lo, né? O Mc Fighter entrou. Puts, esse Piggle deu muita sorte para ele. Vamos matar ele logo para ele parar de comprar carta, né? Beleza, galera. Sentei aqui. De forma mais correta. Nossa, eu estava sentado com as pernas para cima. As pernas, as costas estão doendo. Causa dois de dano a dois lacaios aleatórios. É, ferrou, né, galera? Ele deu uma limpada no board. Tudo bem. Tá, vamos colocar um outro segredo aqui para aumentar minha armadura e passar o jogo. Bom, ele tem dois de mana. Provavelmente, nesse jogo, ele vai sumonar um Totem. E isso vai prejudicar o meu segredo. Não, eu achei que ativava o segredo. É interessante isso. Tudo bem. O próximo turno dele é o turno 5, então ele deve fazer alguma coisa. Vamos ver que criatura que ele baixa com custo 5. A criatura que ele baixar, eu vou fazer uma cópia. Que é bom. Há um jogo passado, foi interessante, porque o cara baixou uma Silvana. E eu baixei uma também. Silvana, para quem não sabe, funciona da seguinte maneira. Quando ela morre, ela assume o controle de uma outra criatura inimiga. Então, o que acontece? Nossa, que porcaria de criatura que eu peguei. Eu bati a minha com a dele, achando que eu ia pegar a criatura dele e que ele iria pegar a minha. Nós trocaríamos. Só que acabou que não foi bem assim. O que aconteceu? Então, vamos matar aqui. Essa daqui eu mato aqui. E aqui eu vou dar um... Eu queria saber onde está o meu peagle. Boa carta, boa carta. Ah, que bosta. Não vou conseguir matar essa porcaria nunca. Ah, que bosta. Vamos lá chamar, joga alguma coisa, porra. Sente o poder dos ventos. Vamos guardar esse Flamestrike. Vamos bater aqui. Vamos guardar esse Flamestrike. É, quando ele vai bufar uma criatura dele, a minha ganha a Fúria dos Ventos. Legal. Inteligente. Preferiu atacar. Cara, eu acho que esse meu deck caberia muito bem em um Quest Adventure. A Fúria dos Ventos. Não vai dar uma criatura. 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 1,2,3,3,4,2,3,5,4,4,5,5,4,4,5,4,5,6,3,6,4,4,6,0. qual que é que eu tenho aqui quando lá cai eu atacar tá se ele atacar com esse ataque ele vai se quebrar comigo causa de 6 de dano sobrecarga 2 caraca que carta boa jogar moreia o segredo bater aqui o ideal a idéia dos segredos é que a pessoa nunca sabe o que que é então ela fica sempre com muito medo de jogar cartas jogar as cartas ele tá jogando muita carga que tem sobrecarga então ele pode acabar se quebrando um pouco com isso e eu tô com muito medo de jogar o ragnaros porque ele pode ter polifórmio aí me dá problema eu vou fazer isso antes de jogar ragnaros porque se ele for transformar minha criatura em uma criatura 01 com taunt eu aí cancela eu vou colocar na sua conta caramba que como legal no final do seu turno compre um card tá essa carta vai dar problema seja purificado mas não ao que temer tem o netpeagle não imbecil ah ele vai descer a carta que tem folha dos ventos bom vejamos vejámonos vejámonos nos vejamos eu fico com isso obrigado pelo aumento de ataque amigo e por me deixar por me descer uma criatura né ele provavelmente vai me querendo me batida ah resta muito tempo sério ele sacrificou que coisa não nossa ai ferrou como diz o ed fodeu o baia vai ragnaros nas 7 e 6 dele vai não imbecil porra a criatura 7 e 6 dele cara porra cara bora ragnaros nas 5 e 5 vai boa garoto agora sim caralho meu deck é muito chato velho tanta criatura que ele já baixou eu já destruí que isso vixi maninha vixi maninha mais 8 na boca receba ruê 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 eu vou comprar carta no próximo turno tem mais 11 cartas e ele tem 7 bom acabei ganhando bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado mesmo assim ainda não consegui mostrar o combo perfeito mas é isso bom galera, pouca ação se despedindo falou, fui